Lembre, a política, o imperialismo e a guerra também nascem do cérebro humano. Quem dá o alerta é um neurocientista indiano. O meu convidado também é neurocientista, estuda as tretas e maravilhas que nascem dessa esponja que a gente carrega dentro da cabeça. Ele é fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em neurociência e capoeira. Siddhartha Ribeiro, bem-vindo pela segunda vez ao Próximo. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar contigo. Como é que é um dia de trabalho de um neurocientista? Eu vou abrir um cérebro hoje? Olha, atualmente eu estou me focando muito em comportamento, seja comportamento humano, seja comportamento de polvo. Então eu tenho muitas alunas, alunos, temos polvos no laboratório. Cérebro? O polvo tem cérebro? O polvo tem nove cérebros. O cérebro principal e oito, um em cada braço. Que isso! E estudando o cérebro deles ajuda a entender o quê? A gente está focando no comportamento, por enquanto, dos últimos anos, focando no sono dele. A gente demonstrou no ano passado que os polvos têm alguma coisa parecida com o sono REM, que é o sono durante o qual a gente sonha. Então é possível que os polvos sonhem, mas a gente não tem certeza, a gente só tem algumas evidências. Você, quando esteve aqui a primeira vez, falou muito de sonho e de sono. O que aconteceu de lá para cá que você tem de novo para me contar? Bom, de lá para cá a gente teve a pandemia, né? Então, um gigantesco pesadelo. Não foi um sonho, né? Foi um pesadelo. Um pesadelo que ainda não terminou. E muito da pesquisa, nos últimos dois anos, tem se voltado para esses impactos na população e como que os pesadelos refletem o sofrimento que as pessoas experimentam na vigília. Já dá para ter uma ideia do impacto desse pesadelo? Sim, gigantesco, gigantesco. A maior parte das pessoas empobreceu durante a pandemia, teve o seu regime de trabalho alterado ou foi demitida ou ficou em situação completamente insegura. E isso tem uma repercussão direta na vida onírica. É que eu estava dormindo, não conseguia abrir o zóio. Tem algumas metáforas de cérebro que é assim, é como se você arrumasse a mobília numa casa ou um computador que você tem que hackear. Você tem alguma dessas que você acha mais, que se aproxima mais do que você conhece? A gente está sempre inventando novas metáforas para o cérebro porque a nossa tecnologia vai evoluindo. Então, nos anos 60, o cérebro era uma central telefônica. É. E nos anos 2000, o cérebro é a internet. Eu acho que essas metáforas são tentativas de se aproximar da realidade. A realidade é muito complexa. A ideia de que o cérebro funciona como uma rede de computadores, como uma grade de computadores, que podem ser emprestados para fazer funções a cada instante é uma ideia interessante, mas acho que ainda é uma metáfora que faz jus à nossa ignorância. Você tem alguma predileta, então, que amplia esse entendimento? Eu acho que a gente tem que pensar no cérebro como parte do corpo. Não é o cérebro e o corpo. O cérebro é corpo. Quando você tem medo, quando você tem raiva, o teu corpo inteiro tem medo e raiva. Não é só o cérebro. Inclusive, tem muita gente que separa essas duas coisas, né? E fala que a gente aprende com o cérebro. Eu não sei se porque eu estudei piano quando eu era criança e aprendi que o corpo parece que, na hora que você vê, os dedos se movem, né? Uma memória de uma música que você tocava. Como que funciona isso? É, uma memória que está inscrita no seu corpo inteiro. Claro, o cérebro tem um banco de memórias muito vasto, tem repertórios, mas quando você está tocando piano, é o seu corpo que está tocando piano. O seu cérebro sozinho não vai tocar piano. Se a gente pensar em uma metáfora visual, o cérebro de um idoso seria como o Grand Canyon. Cada um daqueles fios de possíveis cursos d'água seria uma memória. Então, se você jogar atividade elétrica num certo curso, ela vem inteira. Ele é capaz de recitar todo aquele poema, é capaz de tocar toda aquela sonata. Gostei dessa imagem do Grand Canyon. E o que pode ajudar a fluir essas... Então, todas as noites a gente adiciona novas conexões. Então, conecta fios, cursos d'água que não estavam conectados. E depois, durante o sono de ondas lentas, que ocupa a primeira metade da noite, muitas conexões novas, mas depois, na segunda metade da noite, no sono REM, elas são podadas para poder fazer uma seleção, né? Porque é muito importante, se você conecta tudo com tudo, vira uma sopa. Então, é preciso fazer uma seleção para dizer, não, isso vai com aquilo, isso vai com aquilo, isso que não se mistura. E isso acontece todas as noites. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de fazer novas conexões vai diminuindo. Inclusive, é um dos argumentos para se fazer uma reposição, como se fosse uma reposição hormonal, mas, no caso, uma reposição de substâncias canabinoides, que são substâncias que, no nosso corpo, produzem essas conexões, e essa produção, ela decai com o tempo. Os canabinoides são substâncias semelhantes àquelas da maconha, só que produzidas pelo... os endocannabinoides são produzidas pelo próprio corpo. Pelo próprio corpo, originalmente, de fábrica. Todos nós, todo mundo que está aqui nesse estúdio, todo mundo que está em casa nos assistindo, tem um... É maconheiro. É maconheiro inato. É maconheiro pela natureza. Ou seja, eu estou brincando, mas é uma palavra canabinoide que vem da cannabis mesmo. A gente tem um sistema canabinoide. A gente tem um sistema endocannabinoide, sistema interno, que é muitíssimo importante, sem o qual nós não viveríamos. E quando a pessoa se trata com uma substância que vem da planta, ou seja, um fitocannabinoide... Você está estimulando. Então, está estimulando essas vias. Olha, que interessante. E que produzem novas conexões. Ministro, Alexandre Moraes. Ministro, Alexandre Moraes. É importante a gente ter claro que no Brasil, a maconha está legalizada há vários anos, mas apenas para os mais ricos, porque aquilo que se vende na farmácia à base de constituintes da maconha, custa 2.500 reais. Exato. Por que, professor? Porque o que não está regularizado é o plantio no Brasil. O plantio no Brasil. Então, o Brasil está nessa situação estranha de um oligopólio de poucas empresas que importam os extratos e produzem óleos no Brasil, quando o Brasil poderia estar produzindo e vendendo para o planeta inteiro. Tem um solo e um clima perfeito para isso. Não faz o menor sentido. E se não faz o menor sentido, por que está parado? Acho que por conflito de interesse. Existem interesses... O proibicionismo é uma máquina ideológica e que tem... ofere benefícios. E, por outro lado, é do interesse da grande indústria que apenas poucas empresas possam cuidar disso. Existe um projeto de lei no Congresso, em tramitação, o PL 399, que cria as condições para que múltiplos empreendimentos de tamanhos diferentes, empresas de vários tamanhos, possam se dedicar à produção de maconha para uso medicinal, assim como associações de pacientes, que são muito importantes e que hoje já atendem dezenas de milhares de pacientes no Brasil a um custo muito mais baixo. Mas, ainda assim, no caso das associações, vamos dizer, elas resolvem o problema da classe média. Mas elas, muitas vezes, não conseguem resolver o problema das pessoas que têm menos dinheiro ainda, porque 200 reais por mês, para quem ganha um salário mínimo, é muito. E aí existe a discussão do direito ao cultivo doméstico, o autocultivo, que não está contemplado no PL 399, mas precisa ser discutido. E várias pessoas no Brasil já fazem isso munidas de habeas corpus. As associações de pacientes e seus familiares, elas vêm se tornando uma realidade importante, a Abrace, a Cultive, a Pepe, a Amame, a Santa Canabi, são muitas hoje no Brasil e estão em crescimento. Por quê? Porque as pessoas precisam de respostas concretas. As pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, elas não estão dispostas a se manterem preconceituosas. E essas pessoas, mães e pais que lutam, avós, que lutam para produzir os remédios dos seus filhos, netos, netas, elas têm uma superioridade moral nessa discussão. Sim, sim. E uma prova concreta do que está rolando. Eu vou querer falar de algumas coisas, assim, que para mim são complicadas. Eu não sei se dá para destrinchar. Por exemplo, minicérebro. Eu sei que vocês estudam minicérebros. É isso? Eu faço colaborações com quem estuda. Por exemplo, o professor Stevens Rehn, da UFRJ e Instituto DOR, no Rio de Janeiro. Então, eles produzem organóides, eles fazem cultura de tecidos em três dimensões e se produzem pequenas bolinhas de células que têm algumas semelhanças com a estrutura de um cérebro, que é, evidentemente, uma estrutura muito maior. E com isso é possível pesquisar, por exemplo, o efeito de certas substâncias no funcionamento desses neurônios, na produção de proteínas por esses neurônios. A gente vem mostrando que substâncias psicodélicas, por exemplo, o LSD, produzem um grande ganho cognitivo, tanto em seres humanos quanto em modelos animais, e produzem a expressão de proteínas ligadas a mudanças nas conexões entre neurônios. Então, aquilo que a gente chama de plasticidade neural. Ou seja, um cérebro tratado com substâncias psicodélicas, ele se transforma em algo que muda mais rápido e pode se adaptar mais rápido. Ele fica mais flexível. Bem mais flexível. E isso, o resultado é o quê? É bem-estar? No caso, nesse trabalho específico que eu estou mencionando, que é um trabalho que acabou de ser aceito para a publicação, a gente mostrou ganhos de aprendizado e memória. Em qualquer idade? Foi feito com seres humanos adultos, foi feito com ratos, jovens, adultos e idosos. Existe uma diferença. Os animais idosos respondem menos do que os jovens e os adultos. Mas se você colocar um enriquecimento ambiental, se você colocar novos estímulos sensoriais, eles podem ter os mesmos benefícios dos jovens. Nós estamos falando aí de coisas que podem melhorar, assim, quadros de depressão, de ansiedade. Do que nós estamos falando? Sim. Existem vários transtornos do humor, que são, digamos assim, doenças da nossa época, para as quais está ficando bem claro que os psicodélicos podem ajudar bastante. Seja para tratar o transtorno do estresse pós-traumático, seja para lidar com a depressão. O primeiro ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, feito no mundo com psicodélicos, foi feito no Brasil, lá pelo professor Draulo de Araújo, pela Fernanda Palhando, na UFRN, mostrando que a ayahuasca, o chá do Santo Daime, o vegetal, vários nomes, une vários nomes, indígenas ou não, têm poderosos efeitos antidepressivos, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo. O que que essa aproximação de algo tão poderoso e tão antigo pode também, assim, criar como desafio nessa era que tudo fica, de repente, se encontra na internet, você tem um amigo que te convida para uma balada? As substâncias psicodélicas são remédios, remédios que foram descobertos por populações originárias. Então, são remédios sagrados, antigos dessas populações. Essas substâncias, elas foram negadas pela sociedade urbana, contemporânea, eurocêntrica, foram combatidas... Durante muito tempo. ...por muitas décadas, por muitas décadas, e hoje elas entram pela porta da frente da medicina, vêm transformando a psiquiatria, e dizendo que existe uma alternativa a esse uso cotidiano de antidepressivos convencionais, e a alternativa é o uso ocasional, em doses baixas, mas muito eficazes, dessas substâncias psicodélicas, mas não fora de um contexto psicoterapêutico, dentro de um contexto psicoterapêutico. Então, não é um tratamento pela substância, mas é uma psicoterapia assistida pela substância. Isso faz toda a diferença por causa dos vínculos humanos que são formados antes, durante e depois dessas intervenções. A Ayahuasca, para mim, é o espírito, né? O espírito da floresta. Através daí que você pode conectar com todos os seres encantados que existem. Através dele que nós podemos consultar alguns tipos de doenças, né? Como nós não temos consultório mesmo, temos essa medicina para ver, né? A meditação atrelada a essas drogas pode ter um outro efeito também? Sim, e vou além. Tanto a meditação, quanto as substâncias psicodélicas, quanto a prática de sonhos e sonhos lúcidos, todas essas práticas envolvem, de um jeito ou de outro, as mesmas regiões cerebrais, que são aquelas que compreendem uma rede chamada rede de modo padrão. Então, quando você está pensando numa história que você vai contar para alguém, contando um evento que já aconteceu, imaginando alguma coisa futura, você envolve essas regiões. Quando você está imaginando a mente de outras pessoas, como é que alguém está se sentindo, se colocando no lugar dela, exercendo empatia, você usa essas regiões. Então, não é à toa que todas essas práticas conduzem à saúde mental, conduzem a um equilíbrio, uma homeostase, um equilíbrio do sistema e o equilíbrio em relação aos outros, não só em relação a si mesmo. E o quão longe a gente está disso? Nessa sociedade da linha associada ao crucifixo? Nesse mundo afobado que a gente vive, esse mundo tranquilo que a gente vive. A gente está embarcando numa canoa furada, que é a canoa da autogratificação incessante, instantânea, da aceleração de toda a experiência, da redução do tempo, da presença, da fruição. Isso está virando um luxo. E é uma epidemia que já virou pandemia. Você vai encontrar esse tipo de vida praticamente em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Você está falando da epidemia de like? De like, de tela, de tempo cada vez mais particionado. Onde mexe no cérebro quando você leva um like assim, professor? Quando a gente recebe algum tipo de recompensa, um like verbal ou eletrônico, a gente está, em última instância, modulando um sistema de recompensa e punição que é mediado por uma substância chamada dopamina. Então, a pessoa que está viciada em alguma droga, ou que está viciada em internet, ou que está viciada em jogo, ou que está viciada em dinheiro, ela está sempre... É a mesma substância? É a mesma substância. No final, ela está se administrando, se auto-administrando shots de dopamina. Cara, que coisa perigosa. Então, um bilionário é um cara que já tomou baldes. Precisamos falar sobre isso. O dinheiro, ele é tóxico. O dinheiro em alta quantidade é muito tóxico. Faz mal, tem vários estudos mostrando isso. A mera exposição ao conceito de dinheiro começa a enviesar as pessoas moralmente para o lado errado. Só a existência daquela energia? Em ensaios de laboratório, vendo numa tela de computador, só de você mostrar dinheiro para a pessoa. Mas e o que você tem a dizer para todo mundo que quer ficar rico, que está nos vendo agora? A gente precisa lembrar que não existe transcendência no dinheiro. As pessoas que têm mais dinheiro no planeta, elas não estão em uma posição de flor de lótus em êxtase. Elas estão sofrendo ou porque querem mais dinheiro ainda, porque nunca ouviu falar de um bilionário que falasse chega, é suficiente. Agora, para mim, deu. Tem um outro. Tem o Chuck Fiennes que doou todo o dinheiro em vida. Existem casos honrosas exceções. O casal Salles é um exemplo de investimento no povo, na cultura, na ciência. Mas, em geral, é o contrário. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela quer ter, mais ela se compara com outros, mais ela desconfia dos amigos, mais ela desconfia dos parentes, mais ela se preocupa com a herança. Na verdade, não há transcendência possível nessa adoração do Deus dinheiro, que é mediada por dopamina. Existe um outro caminho que é mediado por serotonina, um outro neurotransmissor, em que a gente pode falar de plenitude, a gente pode falar de amor infinito, a gente pode falar de fim da ansiedade. Mas essas práticas que levam nessa direção, elas não envolvem aquisição de mercadorias, elas envolvem, na verdade, partilha, compaixão, amor, sexo, outro tipo de relação, coisas que, na verdade, custam pouco ou nada. Eu que nem sabia que existia exame para medir sua serotonina. Fiz até o fim de dois contos normal é a partir de 50. Enfim, a depressão. No próximo bloco, nós vamos agora ter uma chance de tirar a humanidade do caminho do abismo, porque Siddhartha Ribeiro tem um livro que fala do otimismo no fim do mundo. Vê se pode. A gente já volta. O meu convidado, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, define você e eu, telespectador, assim. Finitos macacos agarrados a crenças fugazes. Crianças eternamente em busca de conforto, atenção e sentido. Eu me identifiquei um pouquinho, viu, Siddhartha? E você aí em casa, você se identificou? Eu queria que você desse, Siddhartha, um recado para os humanos, ou explicasse o recado que você dá neste livro Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Isso é um provocador, né, Siddhartha? Otimismo apocalíptico, não é uma contradição esse negócio, não? Parece uma contradição, mas é uma expressão bem realista do nosso dilema. Por um lado, a gente nunca teve tanta capacidade de transformar positivamente a realidade. Nunca tivemos tantos saberes acumulados, científicos e não científicos. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanto capital financeiro acumulado, uma energia potencial gigantesca de transformação. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa crise social galopante, a desigualdade explodindo. Nunca houve tanta gente passando fome no planeta, nunca houve tanta gente desesperada. Hoje tem mais suicídio do que homicídio. Isso é incrível. Os nossos ancestrais não entenderiam essa situação, quem vivia na escassez. A gente vive numa abundância não distribuída, uma crise ambiental gigantesca que sugere a inviabilidade da nossa espécie. E eu gosto muito de uma expressão do Ailton Krenak, que é de dizer, olha, se a gente desaparecer, fica tudo bem para o planeta. O planeta, o flamso do planeta somos nós. O planeta vai ficar aliviado. Vai ficar aliviado. Agora, o que a gente pode fazer para permanecer aqui? Isso significa transformar o nosso modo de estar no mundo. Estar no mundo de uma outra forma que busque transcendência, onde ela está e não onde ela não está. Onde ela está? Ela está dentro. Dentro? Ela está dentro, está nas relações, está no amor, está na partilha. A gente está numa fase que vai durar pouco tempo, que é da chegada triunfal dos robôs. Os robôs estão vindo. Ou a gente aprende essa história de amarmos uns aos outros como a nós mesmos, ou a gente não vai poder ensinar isso para eles, para os robôs. Como é que a gente vai ensinar os robôs a nos amarem se a gente não sabe se amar? Tem um dos meus assuntos prediletos que você fala também no seu livro, que é o viés. Como que a ciência explica o viés? Então, ao longo de muito tempo se disse dentro da ciência que nós temos consciência e os outros animais não têm consciência. E aí, com uma série de justificativas. Não, por exemplo, animais não têm símbolo. Então, como eles não simbolizam, eles não têm consciência. Depois, estudos a partir dos anos, final dos 70, 80, começam a mostrar que alguns primatas têm símbolo. E, na verdade, não são só os primatas. Outros tipos de mamíferos também têm. Isso também pode acontecer em aves. E aí, quando começa a ficar claro que vários animais têm modos de pensamento, ou de funcionamento mental, que podem se assemelhar ao nosso de alguma forma, essa barra é movida. Não, não, não. Eles têm símbolo, mas eles não têm um certo tipo de símbolo. Então, na verdade, a gente não está afim de olhar para os outros animais como seres sencientes, que é um termo para falar dessas diferentes formas de consciência. Como a gente sabe que somos produto da evolução, seria muito estranho se a gente fosse completamente diferente. A gente é diferente, mas é semelhante. Você pode reconhecer os afetos do seu cão facilmente, até porque os cães, como invenção humana, são feitos da nossa semelhança. Então, esse viés é um viés que se autofavorece, mas que não tem muita base na realidade. Na verdade, essa dificuldade de reconhecer a alteridade, de reconhecer a diferença legítima, está na base das relações sociais degeneradas e está na base do tratamento degenerado dos animais. Qualquer pessoa que entre num matadouro de bovinos ou de aves vai perceber que isso é um grande equívoco, que a gente está fazendo uma coisa bem errada ali. Produção em massa de sofrimento para a produção em massa de alimento de má qualidade, contaminado. O Cidar, você está querendo me dizer que você virou vegetariano. Sim. Desde a última vez que a gente se encontrou. Sim. E eu não vou poder comer mais a minha costalinha de porco? Você pode. Com você? Eu não vou. Não vai? É mesmo? Estou bem com a minha proteína vegetal. Risoto de camarão no Rio Grande do Norte? Não estou mais a fim de comer os bichos. Existe o viés dentro do meio acadêmico? Eu estou falando assim de preconceito mesmo com alguém que é talvez progressista ou é de direita. Como que funciona? Marcelo, acho que até uns cinco anos atrás dava para até falar desses vieses em termos das disciplinas da ciência. Na área tal, pessoa mais à direita. Na área tal, pessoa mais à esquerda. Eu acho que seria bem pertinente fazer esse tipo de discurso. Mas agora é uma situação diferente. O Brasil está passando por uma hecatombe na área da ciência, na área da cultura, na área do meio ambiente. A gente sabe disso. Na área da ciência, a gente está falando em 90% de conscienciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um ataque mesmo. É um ataque, é um esforço para desmontar décadas de investimento público e também privado de alta qualidade feito num país que chegou a ser o 11º em produção científica mundial. E hoje está numa situação bizarra. Basta pensar que na hora que a pandemia explodiu, chegou ao Brasil, muitas das pessoas que estavam fazendo PCR lá na bancada eram alunos, alunas de pós-graduação sem bolsa. E a gente está falando de bolsas de 1.200 reais. E as pessoas nem têm isso para viver. Foi cortar o oxigênio mesmo, né? Foi cortar mesmo, exatamente. A gente está numa situação de destruição do CNPq, da CAPES, da FINEP. Quem está no governo do país está destruindo o país. E as pessoas têm que ter clareza disso. A ciência, eu quero lembrar isso, a ciência não é um assunto setorial. A ciência não é do interesse dos cientistas, mas é do interesse de toda a população. Quem ataca a ciência, ataca a população. Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para cá, quando você tiver... Falta de ar, você vai para o hospital. E como conversar com quem é simpático a esse governo? Porque, na minha avaliação, muita gente não consegue falar. Muita gente progressista, que tem boas ideias e tudo mais, não consegue falar com essa turma. Que quer ouvir, por que não? Nós precisamos falar com muitas pessoas que votaram no Bolsonaro para que não votem novamente. E, evidentemente, isso tem que ser feito com a melhor das intenções. Então, não dá para você chegar para uma pessoa que votou no Bolsonaro e agredi-la. Você é um fascista. Se esse é o papo, melhor não ter esse papo. Até porque ele pode terminar em tiro. É. Como tem acontecido. Como tem acontecido. Como aconteceu em Foz do Iguaçu, de maneira muito trágica. Então, a gente tem que, na verdade, acredito, se aproximar de pessoas que são próximas, que são conhecidas, com quem a gente tem vínculos de confiança e de respeito. E falar, vamos conversar sobre isso aqui. Por favor, senta comigo. Vamos olhar os números. Vamos buscar fontes de informação nas quais ambos confiamos. Para a gente poder tentar entender o que foram os últimos quatro anos. Esse país tem jeito, mas ele tem jeito se a gente se unir em torno do que é essencial. Educação das crianças e jovens são o nosso futuro. Saúde para todo mundo. Ciência, cultura, esporte, meio ambiente. Isso é a pauta básica. Com isso a gente conversa. Do Lula ao Alckmin, do Boulos ao Kassab. Dá para conversar. Agora, se a gente não tiver uma base, um denominador comum, esse país vai cair, já está na mão da bandidagem e vai piorar. O Brasil caiu num buraco tão grande. A gente precisa de um pacto novo. Vamos falar assim, o que a gente concorda? Todo mundo concorda que a educação é importante? Vamos investir nisso. Ninguém no nosso campo discorda. Isso consegue colocar na mesma mesa o Haddad e o Márcio França. Isso consegue colocar na mesma mesa a Sônia Guajajara. Agora, a gente tem que fazer a crítica ambiental. Tem que fazer uma crítica ambiental. Não dá para a gente olhar para o que aconteceu em Belo Monte e achar que aquilo deu certo. Vamos fazer uma crítica ambiental à esquerda. Sim. Belo Monte. Sim. O que foi aquilo? Aquilo foi um grande equívoco. Já se sabia que seria um equívoco. É o tipo de intervenção desastrada que leva para dentro da Amazônia todos os vícios do mundo dos brancos. E o tipo de benefício que se extrai é um benefício de impacto que vai se reduzindo ao longo do tempo, que está sujeito a todo tipo de alteração ambiental. E, na verdade, uma falta de discussão profunda sobre o futuro. Vamos pensar o Brasil daqui a 50 anos. A gente quer mais hidrelétrica? Quer fazer várias na Amazônia? Ou a gente precisa pensar em solar, em eólica e outras formas de energia renovável? A esquerda, na minha opinião, ela tem muito mérito pelo que fez no Brasil na transformação da educação e da ciência. Muito mesmo. Não houve um ministro melhor na ciência do que Sérgio Rezende, que quadruplicou, ainda no final do governo Lula, o orçamento para a ciência. Mas no meio ambiente, na minha opinião, foi muito ruim essa maneira de lidar. Foram planos, inclusive, que vieram da ditadura militar que o PT acabou implementando. Que foram acelerados. E que eu gostaria muito de ouvir, da boca do Lula, da boca do Alckmin, que isso vai ser revisto, que não vai ser feito dessa maneira. A Amazônia, ela é de profunda importância para o nosso futuro. Mas a riqueza da Amazônia é a biodiversidade e é a diversidade cultural. A gente precisa da floresta em pé e a gente precisa das populações indígenas respeitadas num jogo de ganha-ganha, com muito respeito, para poder aprender com eles sobre a floresta e não espoliar e tirar tudo o que eles têm e, no final, destruir. No final, não vai sobrar nada. Aí nós estamos 100% juntos, tá, professor? Que bom. Mas eu ainda vou fazer uma tentativa no negócio do veganismo, tá? Que eu não estou conformado que nós não vamos comer aquela peixada juntos. O homem, no início, não era onívoro e depois foi evoluindo? O homem, há dois milhões de anos atrás, ele era caçador, coletor, mais coletor do que caçador, carnisseiro, que a gente comia carniça, a gente era canibal. Os indígenas? A gente já fez várias coisas. Não tem indígena vegetariano. Mas a gente está falando do futuro, não do passado. E a gente tem que pensar que a produção de proteína animal, do jeito que ela é hoje, ela não é sustentável ambientalmente e ela também não é sustentável eticamente. Sim, sim, sim. Não, não estou falando da produção industrial. Não faz sentido. Nós temos alternativas muito melhores. Os produtos à base de planta, hoje, são impressionantes. Não sei se você já teve essa curiosidade. Já. Se você começar a explorar, você vai perceber que são coisas maravilhosas. Não, eu já tive, mas é que eu sou da fronteira de São Paulo com Minas. Eu conheço o poder de um torresmo. É muito precioso. É uma coisa que demorou muitos milênios para a gente chegar nisso. Você já viu matar um porco? Eu já participei disso. E o que você achou? Na infância. Olha, me parece que é uma coisa que é assim que acontece, matar uma galinha, por exemplo. Você viu o Delicatessem, né? No Delicatessem, eles colocam o ser humano nesse lugar de ser abatido. Eu acho que tem uma questão profunda aqui sobre se colocar no lugar do outro. É. São seres complexos, são seres que têm medo, têm ansiedade. E eles não são tratados com esse tipo de respeito. Na verdade, uns assistem os outros serem mortos. Muitas vezes a morte se frustra e aquilo vai se... Mas a questão é o abate industrial ou é esse abate como acontece, como não acontece, nas comunidades, nas pessoas que criam galinha, leitões? Eu acho que a questão de escala interessa. Se a gente estivesse falando aqui de uma coisa que é pontual, não provocaria o mesmo tipo de reação. Mas pensando na escala global de consumo de carne, a gente precisa de soluções diferentes. Meus ancestrais não inventaram arco e flecha para caçar o repolho. Vamos ouvir eles. O Duda Carvalho. Professor Cidata, além do uso medicinal e recreativo, a cannabis é sabidamente usada por artistas para potencializar a criatividade. Poderia nos contar como a neurociência explica este efeito? Essa pergunta é ótima. Os canabinoides têm uma propriedade de dessincronizar neurônios. Dessincronizar? Dessincronizar. Então, se você tem vários neurônios que estão funcionando ao mesmo tempo, os canabinoides vão fazer com que isso fique um pouquinho mais fuzzy, um pouquinho menos preciso. O que é muito útil na epilepsia, para tratar um caso como epilepsia, porque aquele excesso de sincronia fica atenuado, mitigado. O excesso de sincronia cria aquelas contrações. Cria as convulsões. Então, você diminui a sincronicidade e isso faz com que não aconteça a convulsão. Mas o comportamento ainda é viável, porque os neurônios continuam funcionando, eles não estão deprimidos. Mas no caso de uma pessoa que está simplesmente fazendo isso para uma jam session no jazz, por exemplo, o que vai acontecer é que as conexões entre os pensamentos vão ficar mais fluídas. Então, é muito bom para o improviso. É muito bom para a criatividade. Não é à toa que do Miles Davis à Madonna, do Bob Mueller ao Peter Tosh, ao Louis Armstrong, todo mundo fez o elogio da maconha. Então, a maconha é muito útil para chegar a esse nível de flexibilidade cognitiva do improviso. Por outro lado, ela não vai ser tão útil se você quiser justamente uma precisão. Então, uma pessoa que está lá numa orquestra fazendo a percussão, que tem que ser extremamente preciso, não vai querer utilizar o canabinoide. Não, não vai. Não é o caso. Então, depende do tipo de música que vai ser feita. High society. High, high society. High society. Nós ouvimos muito falar da questão de recreativo e medicinal. medicinal, como já falamos aqui. Para quem está em dúvida, para quem tem medo de uma mudança que pode ocorrer nos seus remédios, na medicina, o que você sugere? Sugiro que as pessoas se informem mais sobre o que está acontecendo fora do Brasil. Pesquisa o que está acontecendo em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá. Para quem está doente, o que é importante é que ela tenha acesso a mais remédios, para encontrar o seu, e não menos remédios. As pessoas que estão com medo desses remédios, e atualmente tem remédios que têm muitos efeitos colaterais, tem que entender que mais opções são bem-vindas. Não precisa ter medo. E outra coisa que é importante a gente ter noção, a liberação geral é o estado atual de coisas. Hoje, uma pessoa de qualquer idade, com qualquer tipo de genética, de qualquer grupo de risco, ela vai à biqueira e ela compra alguma coisa com o nome de maconha, por exemplo, e ela não sabe o que está ingerindo, não sabe quais são os constituintes, se tem contaminantes, se tem fungos, se está com prazo de validade vencido, ela não sabe nada. É um liberou geral, é uma bagunça completa. E o liberou geral também serve para a farmácia da esquina, que vende o que você quiser. Muito boa observação, Marcelo. As pessoas que normalmente dizem que são contra as drogas, são as que não saem das drogarias. Opa! Opa! O que o senhor tem para diabo no corpo? Oi, desculpa. Tem uma semana que tem um diabo morando dentro do meu corpo. Isso, eu acho que de repente é uma pastina de própolis para a sua voz, eu acho que... É uma boa, pode pegar uma caixa para mim. A gente falou aqui de dinheiro, política, poder para o bem ou para o mal. No próximo bloco, nós vamos falar de uma experiência mais potente e também arriscada. O amor, os alucinógenos e a capoeira. Axé. Já voltamos. Mestre Pastinha, lenda da capoeira, falava assim da sua arte. O capoeirista não é um cara que sabe movimentar o corpo, é quem se deixa movimentar pela alma. O meu convidado, o neurocientista Siddhartha Ribeiro, é contramestre de capoeira. O Siddhartha, e aí, esse negócio de alma existe mesmo? Claro que existe. Não estava tudo no cérebro? Bom, mas ela pode morar no cérebro, isso é uma questão de ponto de vista. Que coisa, a capoeira na sua vida, né Siddhartha? A capoeira é maravilhosa. O que ela te ensina? Ela ensina o tempo todo, desde que eu entrei na capoeira, em 99, ela me cura, ela me protege, ela me guia, ela me ensina, sobretudo, a cair e levantar com um sorriso na cara. E tem a questão de você estar com o pé atrás para não levar um tombo. Tem, e a visão periférica, e a atenção plena, e a leveza, saber que cair faz parte. E você já levou muito tombo? Já, já sim. Alguns marcantes, assim que você possa compartilhar com a gente? Ah, já louvei, já vei várias quedas em várias rodas, em vários lugares do mundo. É. E já derrubei também, e faz parte também. Mas é importante fazer tudo com amor. O objetivo do jogo da capoeira é o crescimento das pessoas, não é o massacre. A capoeira é uma arte desenvolvida por pessoas escravizadas. Ela não pode oprimir, ela tem que libertar. O cientista, ele pode ter vida espiritual? Claro. Como é a sua? Eu tenho religião há muitos anos, uma própria religião que eu construí com os meus elementos. Ah, é a igreja Siddhartha Ribeiro. O meu altar. O meu altar que eu visito, onde eu faço o meu trabalho com os meus ancestrais, com as entidades que eu escolhi ter ali. Eu tenho uma versão própria dessas crenças, eu sou um neurobiólogo, então eu acho que a alma mora no corpo da gente. Mas o que eu tenho muita clareza é que esse tipo de prática aumenta o sentido na vida. Você tem acesso a tecnologia, ciência de ponta e ainda dá esse peso para a espiritualidade. Você está virando xamã, Siddhartha? Eu acho que todo mundo é meio xamã, Marcelo. E quando você trabalha com neurobiologia, você entra em questões que são questões xamânicas. E que questões xamânicas que estamos entrando aí? Uma questão xamânica importante e que está em evidência por causa do advento, da renascença dos psicodélicos na psiquiatria e da própria cannabis, é a importância do contexto para a cura espiritual ou para a cura psíquica. Você está falando do lugar, né? Contexto, do ambiente, do som, dos cheiros, da companhia, de quem está junto, quem está segurando a tua mão, que palavras foram ditas. Isso é fundamental, seja num contexto psicanalítico, seja num contexto de psicoterapia, de espiritualidade, religião. Independente da direção em que você vá, esses elementos precisam ser bem compreendidos. E os xamãs, os pagés, essas pessoas que são pessoas de conhecimento, de sabedoria em tantas culturas diferentes, são especialistas nesses contextos. É legal a gente falar isso porque existe essa onda mesmo, um renascimento psicodélico, dá para se falar assim, né? Com certeza. E tem muita gente que embarca, às vezes, fora de contexto, não é? É, quando a pessoa fica fora do contexto, e isso acontece muito por causa da proibição, a proibição empurra as pessoas para fazer descobertas sem contexto ou com contextos equivocados. Apressados, né? Muitas vezes as pessoas que estão aprendendo sobre psicodélicos não têm informação para a graça nenhuma, não tem ninguém mais velho guiando. Isso não acontece entre os indígenas, né? Então, em populações indígenas que fazem uso de substâncias psicodélicas, isso tem uma estrutura, né? Isso tem uma forma de acontecer que tem a ver com ritos de passagem, tem a ver com os mais velhos guiando e produzindo, dando um paro para esse caminho, para os jovens poderem fazer um caminho seguro. A segurança desse uso está ligada ao suporte que você tem. Claro. E uma coisa importante a gente ter em mente, mesmo no caso dos antidepressivos convencionais, que as pessoas já estão utilizando há décadas, existem evidências científicas de que o contexto interessa, inclusive em modelos animais em que não daria para falar de efeito placebo. Então, por exemplo, animais camundongos tratados com fluoxetina, que é um antidepressivo convencional, digamos assim, não sei se eu posso falar aqui, o Prozac, coisas desse tipo, se você pegar esse animal e colocar ele num ambiente adverso, a substância não tem efeito antidepressivo, ela tem efeito pró-depressivo. Então, imaginem tantas e tantas pessoas que vêm se tratando para a depressão e chega lá, recebe uma receita e vai, pega o remédio e de repente... E continua no mesmo contexto. Uma discussão, uma psicoterapia para saber o que está acontecendo em casa. Exato, o contexto em casa não mudou. Então, a substância isolada não vai resolver o problema. A dor psíquica tem a ver com os vínculos. As substâncias podem ajudar, mas elas não vão substituir os vínculos. Não fazem milagre, né? Não fazem. Muitas pessoas que têm as experiências com os psicodélicos relatam experiências espirituais. Isso não deixa muito o cientista com o pé atrás? Eu acho que os cientistas que negam o aspecto espiritual são meio que um fóssil do século 19, que persistiu pelo século 20, mas que, na verdade, não faz muito sentido, né? A experiência humana no planeta de acúmulo de cultura foi uma experiência espiritual. Se a gente olhar os escritos da Antiguidade, da Suméria para frente, e perceber como que o conhecimento foi acumulado, ele foi acumulado embebido em práticas religiosas. A gente não tem que ter medo da vida espiritual. Até porque a vida espiritual, ela não nega a ciência de forma alguma. É uma outra dimensão da experiência humana. E é uma dimensão que eu posso, como cientista, interpretar como sendo endógena, como sendo algo que diz respeito ao meu corpo. Mas o fato de dizer respeito ao meu corpo não reduz em nada a experiência. Tem um número extraordinário hoje de estudos sendo desenvolvidos com psilocibina, MDMA, LSD, DMT, que é a substância presente na Ayahuasca. O que quer de novo nesse horizonte? O MDMA é uma novidade no Brasil. Nos Estados Unidos não é uma novidade, porque é uma coisa que já faz parte do debate público. No Brasil ainda é muito novo, pouca gente sabe disso, que existe uma substância que ativa o metabolismo da serotonina e que é profundamente terapêutica. Eu já vi, acompanhei, vi de perto, pessoas à beira do suicídio que saem daquele estado e não regressam para aquele estado, que voltam a descobrir que a vida vale a pena. E no caso do MDMA, em particular, é de fato um reconhecimento de que o amor é real, de que o amor é concreto, ele existe. Às vezes as pessoas perdem a noção de que o amor existe. A vida fica tão achatada, a solidão fica tão profunda, e elas esquecem que já sentiram amor. E essas substâncias, elas podem demonstrar que aquilo existe. Mas é claro, elas não são a solução. Elas são uma luz que aponta numa direção. A pessoa precisa construir uma vida amorosa, uma vida que pratique aqueles fundamentos para poder, de fato, se sentir bem. Mas essas substâncias têm esse condão, essa possibilidade de demonstrar, para quem já perdeu a esperança, que a esperança não pode ser perdida. As pessoas se dedicam muito pouco tempo para o amor. As pessoas se deitam pouco na cama. As pessoas passam pouco tempo com seus entes queridos. As pessoas transformam o ato sexual em algo quase como um espirro. Quando, na verdade, ele pode ser prolongado por muitas horas. O sexo tântrico é sobre isso, sobre o encontro, a presença plena de duas pessoas ou mais. Se dedicando a algo que é cósmico, que é profundamente misterioso, que produz plenitude muito mais do que ganhar dinheiro na bolsa de valores. É legal o jeito que você fala, porque é natural mesmo. A gente se dedica pouco a algo que se fala há tanto tempo sobre o amor. Que bobeira que estamos marcando. Que bobeira, a gente faz bobeira. Eu adoro a coisa que eu fiz para você. Não acabou nunca. É um amor verdadeiro. Vamos falar de DMT, porque eu creio que é a substância mais potente com quem eu já tive contato, através da ayahuasca. O que você sugere para quem quer se aproximar dessa substância que é tão antiga e tão poderosa? Eu acho que a gente tem a sorte de estar num país que reconhece legalmente a utilização da ayahuasca desde os anos 80. Então, se uma pessoa que está assistindo aqui tem interesse em conhecer essa medicina que vem dos indígenas, ela pode procurar os próprios indígenas, que não é tão simples, mas eu já falei aqui de diferentes... Mas eles têm aparecido cada vez mais, inclusive nos centros. Tem vindo a São Paulo regularmente. Então, se você está interessado e for procurar os parentes do Huni Quinn, Iaunauá, a Chaninka e outros, vai encontrar guias capazes de... Direto da fonte. Direto da fonte. Isso também pode ser feito nas religiões sincréticas, né? Seja no Santo Daime, seja na União do Vegetal, seja na Barquinha e várias outras organizações que existem menores que lidam com a planta num contexto sincrético, ou seja, de uma mistura de crenças indígenas com cristianismo e, em alguns casos, com crenças africanas. E existe hoje o contexto do neo-xamanismo. Existe um monte de gente nos centros urbanos, no planeta, não é só no Brasil? No planeta, né? Essa é uma planta que foi para todo o planeta. Foi para todo o planeta. E era uma planta da América do Sul, né? Da Amazônia. Duas plantas, né? Duas, isso. A chacruna e o jagube que se misturam. Uma que contém o DMT, outra que contém substâncias que protegem o DMT da degradação e que também têm efeitos psicoativos elas mesmas. Então, na verdade, é um remédio muito poderoso. É uma planta que protege o DMT de ser destruído pelo nosso corpo. Pelas enzimas do nosso organismo. Faça a pergunta para si mesmo, porque a resposta está dentro de cada um de vocês. Porque o mais importante na medicina da IWAS, o que é que acontece? A gente tem o nosso reencontro com o nosso mentor. Os estudos sobre psicodélicos, eles foram interrompidos nos anos 70 por preconceito, por ataque mesmo do governo Nixon, não é isso? O quanto que foi por essa mão pesada do Estado ou pelas travessuras dos cientistas que estavam desenvolvendo os estudos? Nos anos 60, houve esse encantamento com os psicodélicos e houve esse movimento, e feito inclusive por cientistas, especificamente o Timothy Leary, de levar os psicodélicos para a massa. E ele foi criticado na época pelo Aldous Huxley, um grande pensador, escreveu uma carta para ele dizendo, olha, isso é um equívoco. Porque os psicodélicos, eles vão produzir transformações sociais mais profundas e mais duradouras se eles forem oferecidos para as pessoas mais velhas e mais poderosas. Não para os mais jovens que estão iniciando a vida, que ainda não tem poder de transformação, e que já tem, hoje a gente sabe, muito neurônio, muita sinapse, muita plasticidade. Mas se oferecer isso para as pessoas mais velhas, que estão sem tesão na vida, que não sabem o que fazer com o poder que tem. Eu gosto daquela frase do Leminski, que eu ouvi outro dia, que o poder é o sexo dos idosos. Então, essas pessoas que estão presas nesses jogos de poder dopaminérgicos, competitivos e acumuladores, essas pessoas têm muito a ganhar, porque elas vão encontrar uma plenitude muito maior, própria, endógena, e ao estarem mais plenas, mais felizes, elas vão se tornar mais benéficas. E você concorda com o Huxley? Eu sou caipira, eu fico muito desconfiado quando eu vejo, assim, uma empolgação com um assunto só, né? Como é o assunto dos psicodégritos? Qual seria a casca de banana desse assunto? Eu acho que tem várias. Uma casca de banana é achar que, pronto, agora isso vai resolver os nossos problemas. Isso não é uma panaceia. Uma pessoa que é tratada com psicodélicos, ela não necessariamente vai se sentir melhor, porque depende do contexto, depende de como ela está vivendo. Então, a ideia de que você vai, novamente, achar uma solução fácil para problemas complexos, ela é equivocada. Outro problema grave que está vindo aí é a descoberta dos psicodélicos pela grande indústria. Hoje existe uma tentativa de monetização e de oligopolização, de controle sobre os psicodélicos, inclusive destruindo o peiote, destruindo as populações de sapo, bufalvários, que tem uma secreção altamente potente para psicodélica. Conta essa do sapo, que me parece ser uma das substâncias mais poçantes que existem de alteração de consciência. É o 5-metóxid-MT, é uma versão bem mais potente do DMT, que está na secreção desse sapo, está também em algumas plantas, por exemplo, a virola, que faz parte da iacoana utilizada pelos yanomami. E é uma substância que, dependendo de como ela é administrada, se ela foi inalada, ela pode levar a uma expansão extremamente acelerada de consciência, uma experiência transcendental no último, uma coisa poderosíssima. Você tem que estar bem preparado. Isso exige um trajeto de contato com essas substâncias, não é uma coisa para um iniciante. Os pagês, através do sonho, através de nossas cinturas, através de nossa beleza, as rezas, a gente conversa com os sobrenaturais, esses seres invisíveis, que sustentam o nosso planeta. E é uma tradição de indígenas mexicanas? Vem do deserto de Sonora, no México, mas tem um uso nos últimos 70 anos, que é um uso mais sincrético, que envolve o uso de uma vaporização mais eficaz, e que produz o tipo de sensação que lá na Índia, lá no entorno do Himalaya, as pessoas identificam com o nome de samadhi, identificam com a ideia de não-dualidade, de experiência de ser um com o universo. De iluminação. De iluminação. É muito lindo, é muito poderoso, é muito terapêutico. E começa também a entrar pela porta da frente da medicina. E a minha preocupação é que isso seja tão medicalizado que a gente perca a legitimidade dos usos tradicionais. Isso não pode jamais acontecer. Se isso acontecer, vai ser uma grande traição e uma grande burrice. E também é um pouco perigoso, não é não? Eu acho que, como os esportes radicais, a gente está falando... Eu acho que essa comparação é boa. Por quê? Porque fazer mergulho subaquático é delicioso e é libertador. Mas fazer do jeito certo, com as pessoas certas, no local certo. Fazer parapente. Tudo isso é muito interessante, mas você tem que saber onde você está pisando, onde você está nadando, com quem você está indo. E eu acho que abrir a discussão sobre isso, francamente, é uma condição para a segurança desse uso. Eu vou trazer um pouco da sabedoria popular aqui. que o amor é como a capoeira. Sempre se deve estar com o pé atrás para não levar um tombo. Que coisa linda, não é? Quantos tombos você já levou na capoeira, Cidá? Ah, não sei. Dezenas, cedas. E no amor? Também. Também. Mas estou muito feliz, estou muito bem casado, minha companheira maravilhosa, Luísa. Vamos falar da Luísa. Vegana. Agora eu entendi de onde veio esse vegetarianismo. E outras coisas. E outras coisas. Claro, claro que sim. Ela é economista, mestre, doutora em neurociências. Além da neurociência e da capoeira, o que que une vocês? A gente adora a natureza. A gente faz tudo o que a gente pode fazer na natureza. Praia, a gente mora bem pertinho da praia. Trilhas, acampar junto, viajar junto. A gente é muito ligado em coisas que são, digamos assim, da transcendência do físico, do contato com o próprio corpo e do contato com a pedra, com a areia, com a floresta. Isso é muito importante pra gente. A dança, a gente dança muito, a gente faz. A gente dança em casa, a gente faz. A gente tem se esforçado pra não deixar o nosso tempo ser devorado, e que a gente possa ter o tempo de estar à toa. Vamos falar do Ernesto e Sérgio, seus filhos aí. Vamos, meus amores. O que que eles trouxeram pra sua vida? Ah, eles mudaram minha vida completamente. Até eu ter meus dois filhos, eu vivia extremamente projetado pro futuro, e inclusive com pouca paciência para lidar com os detalhes da vida prática. E a vinda de duas crianças pra uma família muda completamente isso. Hoje em dia eu tô divorciado, eles moram com a minha ex-companheira, mas o tempo que eu tô com eles é um tempo que é maravilhoso, mágico. Eu já vi fotos dos meninos com berimbau aí, é obrigatório? Não, não tem nada obrigatório, eu acredito na liberdade. Qual é o nosso lugar no universo, cientista? Que pergunta ótima, eu tenho um capítulo inteiro no livro sobre isso, que a gente precisa encontrar esse lugar no universo. Esse lugar não é nem o de centro do universo, e nem o de insignificância. Ele é alguma coisa mágica no meio do caminho, nós temos profunda relevância cósmica, o fato da gente poder ter essa conversa aqui. Provavelmente existem milhares de planetas em que seres têm conversas assim, mas há o que a gente saiba, não há nenhum. Então, é provável que existam, mas a gente não sabe. Então, enquanto a gente não sabe, isso aqui é tudo muito único. E a gente precisa honrar isso, honrar essa possibilidade de consciência e respeitar o direito do outro existir, do outro ser, tolerar a diferença do outro. Se a gente for capaz de respeitar as diferenças e cuidarmos uns dos outros com muita ética, a gente tem muita solução e a gente tem algo lindo, uma experiência linda a propor para o universo. Imagina o que essa espécie pode ser daqui a 100 ou 200 anos, se a gente for no caminho correto. Eu gostei dessa perspectiva, que pode ter gente em outros planetas assistindo essa entrevista. Pode. Diga para eles, então, o que é a vida? A vida é tesão. A vida é partilha. A vida é cooperação. Bate de frente, bate de lado. Bate de frente, bate de lado. Como é que é? Ensina aí para a gente. Esquiva e bate de lado. Ah, é assim? É. É porque bater de frente, às vezes... Eu, com bolsonarista, não discuto mais. Ah, você aprendeu? Não discuto, imagina. Imagina, o cara foi morto, ele não é nem conhecido. Né? Se ser morto por um conhecido é ruim, mas por um desconhecido... É. Para não ter nem raiva de você. Manda um recado, então, para quem você acha que não gosta de você. Se você não gosta de mim, acha para lá. Está tudo bem. Axé. Axé. Obrigado pela visita. Um prazer. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto